Paz e luz, seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. É um grande prazer poder conversar com você, falarmos das maravilhas de Deus, da palavra de Deus. Vamos fazer uma reflexão acerca da rocha, buscando a rocha. A Bíblia diz, na parábola do Senhor Jesus Cristo, que um homem, Polo, resolveu construir a sua casa. Ele tolamente construiu sobre a areia. Construiu, fez a casa bem feitinha, colocou argamassa, esboço, telhado, a porta linda. Fez tudo como manda o figurinho. Construiu a sua casa, a casa dos seus sonhos, sobre a areia. O que que aconteceu? Veio os ventos, sopraram os ventos, veio a chuva e derrubou aquela casa. E foi feia a sua queda. Grande foi o prejuízo daquele homem. A Bíblia também diz que o homem sábio foi e construiu a sua casa. E procurou um lugar especial para construir. E procurou a pedra, a rocha. E pegou e começou a construir sua casa sobre a rocha. Fez do mesmo jeito que o tolo fez. Levantou paredes, colocou as suas portas, seu telhado, o reboco, o esboço, como queira falar. Fez tudo como manda o figurinho na sua casa de amor. Então vieram os ventos fortes. A chuva, a tempestade, bateu contra aquela casa. E aquela casa não caiu. E o Senhor Jesus Cristo mostrava isto, tentando apontar para nós, atitudes de sabedoria. Qual é a atitude de sabedoria que o Senhor Jesus Cristo quer que tenhamos? É que busquemos a rocha. Busquemos a firmeza. Não nos deixamos se envolver por coisas passageiras e fúteis. Mas buscando a rocha em todos os sentidos. Buscando a rocha nos fará sábio. É uma atitude de sábio. Construindo de todo jeito, é uma atitude de tolos. Vejamos o exemplo do tolo. Que prejuízo ele teve. Construiu a sua casa. Trabalhou, lutou. Investiu seu dinheiro, seu tempo. Naquela casa, que era a casa dos seus sonhos. Mas veio o tempo e derrubou. O sábio gastou do mesmo jeito tempo, sonhos. Porém, ele se preocupou com o futuro da sua edificação. Você está se preocupando? Onde é que você está pisando? Aonde é que você está pisando? Aonde é que você está construindo a sua casa? Sobre a areia? Ou sobre a rocha? O homem sábio valoriza a firmeza. O homem tolo não se preocupa com ela. Ele não valoriza a firmeza. Não se preocupa com a sua edificação. O tolo não se preocupa com a firmeza da sua construção. E qual é a principal construção que você está fazendo? Qual é? É a sua vida. A principal construção de um homem é a vida dele. É a sua casa espiritual. A nossa vida é a nossa casa espiritual. E essa casa pode estar firmada em coisas sólidas e firmes. Mas também pode estar firmada em coisas tolas, bobas, que não oferecem firmeza alguma. E as pessoas que são tolas se deixam envolver-se. Por essas situações que às vezes parecem até firme. A areia parecem até firme. Mas a água vem, carrega a areia e a casa cai. Sobre o que você está edificando a sua vida? Você já parou para pensar? O seu futuro depende do seu presente. Será que você está edificando a sua vida sobre a areia? Ou será que você está edificando a sua vida sobre a rocha? Seus dias estão firmados? Estão produzindo alguma coisa sólida e concreta? Ou você vive levado pelo vento? O que der, deu. O que não der, não deu. Ah, meu irmão, você precisa procurar firmeza. Coisas firmes. Situações firmes. Em todos os sentidos. Vitórias que durem a vida inteira. E não apenas alguns momentos. Alguns exemplos de tolice. Vamos citar agora. Alguns exemplos de tolice. Um pastor que pregou a vida toda pelo mundo. Isso aqui é um fato real. Ficou velho. Sem INSS. Pobre. Recebendo uma feirinha. Como o pessoal fala. Uma feirinha chorada da igreja. Sem recursos. Sem dinheiro. E às vezes sem igreja. Às vezes. Por causa de uma denúncia boba. Ou que criaram. Ou que inventaram. Ou que alguém desconfiou. Ele é botado para fora. E um novo, cheio de poder. Entra nessa igreja. Então esse pastor não procurou a rocha. É isso mesmo. Passou pregando. Levantando a vida dos outros. E esqueceu da sua. Não pagou nem o INSS. Não. Mas Deus cuida de mim. Mas Deus manda a gente buscar a rocha. E se você. Que está pregando o evangelho. Sem INSS. Sem nada. Deus livre. Deus livre alguém. Tem um problema de saúde. E aí. Hã? A misericórdia de alguns. São limitadas e mesquinhas. E você. Tem que saber disto. Vamos ver a jovem. Ou jovem. Que anda a vida toda em festas. Embaladas. Curtindo muito. Né? Namorou muito. Se divertiu muito. E agora. Velha ou velho. Sem recursos. Começa a sofrer. Sozinho. Sozinha. Passeou muito. Brincou muito. Teve muitos prazeres. Mas não procurou a rocha. E aquela irmãzinha. Aquele irmãozinho. Que nunca procurou tanta coisa assim. Procurou um casamento. Procurou uma rocha. E ela. Ou ele fica olhando. Dizendo. Puxa. Foi que eu fiz da minha vida. Olha só. São exemplos de tolice. Você é nova. Bonita e cheirosa. Mas será que daqui a alguns anos. A velhice vem. Minha filha. A velhice vem. Meu amigo. E aí. Como é que fica. Aqueles boizão. Saradão. Gostosão. Não vai querer mais. Eles querem curtir a vida. Aquelas gatonas. Não vai querer mais. E aí. Isso é um exemplo de tolice. O relógio passa. E tudo fica velho. E vai perdendo a sua validade. E quem não procurou a rocha. Está lascado. Está. Tremendamente prejudicado. É. No trabalho. Por exemplo. Um subemprego. O que não oferece futuro. Nem perspectiva. Nem firmeza. Nem acomodação. Já vi casos de pessoas que guardam carros. E que lavam carros. Ganhar mais do que um médico. É. Mas não tem a firmeza de um médico. Porque ela pode deixar de ser médico para lavar carro. Tudo bem. Ganha hoje. Amanhã e depois. E se sofrer um problema no dedo. Não poder lavar mais. E aí. Então. O exemplo bíblico. É que nós procuremos. A firmeza. A firmeza. É o alvo do sábio. Você tem que procurar um bom nome. Não deixar ninguém sujar o seu nome. Porque o que mais existe por aí. É a gente querendo sujar o nome dos outros. Usando erros do passado. Ou alguma coisa parecida. Para destratar seu nome. Seu nome tem que ser firme. Quando alguém falar seu nome. Tem que ressoar respeito. É. Firmeza espiritual. Você tem que ter uma doutrina firme. Ah. Porque eu sou isso. Depois sou aquilo. Depois sou aquilo. Não. Ou é ou não é. Meu amigo. Procure a firmeza espiritual. Firmeza emocional. Você tem que procurar. Um amor. Uma pessoa que lhe ame. Que cuide de você. Que não tenha vergonha de você. Que envelheça com você. Aqueles namoricos. Aqueles namoradozinhos. Aquilo, meu amigo. É passageiríssimo. Aquilo não vai te dar. Te dá prazer na hora. No momento. E depois. Depois é com Deus. Com Deus não é com você. Porque vamos lucrar. Aquilo que plantamos hoje. Procure a firmeza. Procure a rocha.